Porém, a gente precisa entender o que gerou o Hitler Para a gente entender o que gerou o Bolsonaro E essa força tão perigosa para nós brasileiros Que amamos a democracia e as liberdades O que gerou o Hitler foi o Tratado de Versalhes Foi uma espécie de petismo arrogante Que está aí de novo de salto alto Já ganhou e desconsidera a complexidade De um povo de 70% do povo de São Paulo Votou no Bolsonaro E o PT olha com 10D e chama o nosso povo de gado E chama o nosso povo de fascista E chama o nosso povo como se não tivesse nenhuma lição para aprender E querendo entupir que o povo tem que votar nele Para poder não engolir o Bolsonaro Ora, é a mesma coisa de você votar num sub-Hitler Para derrotar o Hitler Claro que é diferente o Lula do Bolsonaro Eu considero profundamente diferente Mas o modelo de governança política Que dá centralidade à roubalheira e à fisiologia E o modelo de governança econômica Que dá prevalência aos bancos e ao rentismo É rigorosamente o mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.